O trabalho da extensão rural no enfrentamento às mudanças climáticas é o tema central da EMATER nessa edição da feira. São mais de 20 parcelas temáticas distribuídas em 14 mil metros quadrados. Um espaço preparado especialmente para mostrar ao público o trabalho de extensão rural e social oficial do Rio Grande do Sul. Nos preparamos esse ano para receber o nosso visitante, os agricultores e o público que chega aqui no nosso espaço com uma temática do enfrentamento às mudanças climáticas. Então todas as parcelas, elas trazem um pouco do trabalho que a extensão rural, técnica agropecuária e técnica social desenvolve no seu dia a dia, nos nossos escritórios e em todos os municípios gaúchos. Então nós temos estações que tratam do tema da produção vegetal, com foco nesse tema da eficiência do uso da água, na questão da utilização dos bioinsumos, na conservação e da cobertura dos solos, melhoria da fertilidade com uso de compostagem. Então um conjunto de práticas que a gente já vem desenvolvendo e que refletem nas questões de melhoria e de manejo dos nossos ambientes. Também trouxemos esse ano a questão da produção animal, com a criação de búfalos, a questão da produção de ovinos crioulos, da própria produção de terneiros de corte, terneiras de leite. E os nossos caminhos do mel, que já tradicionalmente aqui a gente divide as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão, que é bastante apreciado pelo público também e está recebendo bastante visitação. Na área de piscicultura nós trouxemos a questão do policultivo de carpas e também o manejo de tilápias, mostrando que é possível, usando a força das águas e a força da natureza, produzir e também explorar essa questão da produção de peixes. E ainda referente às águas, este ano em especial, nós trouxemos uma parcela que trata do pescador artesanal, desse trabalho que a EMATER desenvolve com esse público, que é conhecedor dos caminhos das águas, conhecedor das águas interiores e das águas de mar aberto, e que foram fundamentais nesse momento que o Rio Grande do Sul passou, Helen. Os pescadores se envolveram diretamente nos resgates de pessoas durante as cheias aqui do Rio Grande do Sul e a EMATER elaborou um documentário, valorizando esse trabalho e também para prestar uma homenagem a essas pessoas, pescadores que fizeram esses resgates. Então o documentário, as redes que salvam, foi exibido aqui no parque e também terá aqui a participação de alguns pescadores que foram envolvidos nos resgates. Ainda sobre a questão da produção, nós trouxemos toda a área tecnológica aqui para o parque também, na questão da produção e armazenagem e secagem de grãos, que este ano traz a importância do produtor ter na sua propriedade alimento para os animais, que foi também um ponto bastante crítico durante as cheias, porque muitos animais ficaram ilhados, propriedades ilhadas e que os animais sentiram, sofreram por falta de alimento. Então isso também é um fator que dá autonomia para a família, para o produtor ter o seu silo secador com alimento ali disponível. Também a questão das bioenergias estão presentes, essa é uma política que faz parte da agricultura de baixo carbono, assim como outras que estão aqui no parque. Então nós trouxemos a questão dos biodigestores, a questão da energia solar fotovoltaica, tanto dos sistemas conectados a redes como os autônomos. Então o visitante tem bastante coisa para visualizar, a gente tem um estoque de tecnologias que nós estamos trazendo aqui para o parque que vão ser fundamentais nesse momento em que a gente está, vamos dizer assim, recomeçando essa estratégia da agricultura gaúcha. Nesse espaço, o público pode conhecer os princípios e as tecnologias disponíveis para a produção de base ecológica, como o sistema de plantio direto de hortaliças. Esse sistema que foi desenvolvido principalmente pela Ipagre de Santa Catarina, é um sistema que procura não mexer no solo, manter a estrutura do solo, manter, você tem uma quantidade muito grande de benefícios em função disso, que é uma melhor estruturação, desenvolvimento de raízes, a questão da compactação do solo também melhora, e o desenvolvimento da planta melhora. Você tem o cobrimento por um sistema de palha que a gente deixa, que consegue também abafar o inso, isso que é um problema muito grande quando se trabalha com hortaliças, tem que estar sempre catando o insinho daqui e dali, com esse sistema você consegue abafar. E a cultura vem muito bem, protege contra o impacto da gota da chuva também no sistema, então ele é muito bom. Para desenvolver ele, precisa ter um planejamento, tem que ser muito bem planejado, principalmente a questão da adubação verde, que tem que ser feita no preparo do canteiro. Então, antes de plantar as hortaliças, um tempo antes, no mínimo seis a um ano antes, a gente tem que começar a plantar as plantas de cobertura de solo. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com aveia preta, com ervilhaca e com o trigo, como planta de adubação. Existem outras, pode ser também usar o nabo forrageiro, o centeio, mas, então, se faz esse trabalho do plantio, daí tem a época certa de se deitar ele por cima do canteiro. Daí se utiliza aquele equipamento que foi desenvolvido pela URGS, esse trabalho é importante também frisar que ele é uma parceria junto com a URGS, com o departamento de solos da URGS também, e também com o pessoal da Semeares, que é um produtor orgânico certificado de via mão. No espaço multiuso, um lugar de acolhimento para os visitantes tomarem um bom chimarrão e conhecerem o trabalho de certificação da Emater. Nessa proposta de retomada do Estado, é nada mais acolhedor que o chimarrão. Então, nós trouxemos a proposta de ter esse espaço aqui junto com a Expo Inter, junto com a Casa da Emater, para demonstrar o trabalho que a Emater realiza através da extensão rural, com os produtores de erva mate, e também através da gerência de classificação com as indústrias, através do programa de certificação. Então, a gente reforça sempre esse trabalho que traz a qualidade da erva mate através dessa certificação. E estamos aqui no espaço demonstrando esse serviço com uma variedade de ervas mates, de marcas de erva mate, para que os visitantes conheçam mais o trabalho realizado nessa cadeia. A gente tem aqui todas as ervas, a demonstração de todas as ervas que são certificadas. É importante o consumidor saber que sempre que uma erva for certificada, ela vai ter, então, o logo da Emater, o selo de qualidade da Emater. E isso demonstra que essa erva mate passou por todo um processo de melhoria na sua produção, que vai desde a lavoura até o mercado. Então, a gente busca fazer todo esse acompanhamento, toda essa orientação através de auditorias, buscando-se ter um produto de maior qualidade para os consumidores. Aqui, o visitante pode conhecer o método de implantação e manejo do sistema agroflorestal, como alternativa para a recuperação de áreas degradadas. A parcela da agrofloresta, ela vem mostrar uma proposta de cultivo, onde a gente tem uma complexidade, uma mistura de espécies, né? Geralmente, a gente vai trabalhar com hortaliças ou com plantas de grãos, né? Ou mesmo frutíferas. Geralmente, a gente consegue fazer uma consorciação de frutíferas com madeira e plantas de serviço, que a gente chama, que são plantas que vão ser podadas e vão retornar para o sistema. Então, ele é um sistema que tem essa diversidade e que preconiza nele um acúmulo muito grande de material vegetal, né? De matéria orgânica no solo. Então, como a gente precisa de uma cobertura significativa para conseguir fazer uma ciclagem de nutrientes em profundidade, né? Com as árvores fazendo em profundidade, trazendo as raízes e as plantas anuais trazendo mais da superfície, a gente consegue ter uma deposição muito grande de material. Então, pelo princípio dessa deposição de material para sustentar a lavoura e toda a área de produção de água florestal, isso torna ela uma alternativa muito boa para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos, né? Assim, preconizando bastante cobertura vegetal. Vocês podem ver na imagem, né? Que tem bastante coisa onde a gente pode preservar a umidade, segurar a umidade no caso de seca e também tem essa questão de movimento de solo, né? A gente segura a movimentação de solo, evita erosão e ainda consegue proteger de alterações de clima, tanto de temperatura quanto de umidade no solo e preserva, então, a continuidade e evita, vamos dizer, ou protela bastante a possibilidade de alguma morte eventual, né? Dessas plantas por extremos, né? Então, é um sistema que traz um conforto melhor para as plantas, tanto do clima de vento, como a gente tem aqui no parque, e também essa questão de perda de umidade do solo. Então, há um conforto maior e é uma chance de desenvolver e de haver colheita e produção bem maior. Em um ano marcado pela reconstrução, a Emater também enfrentou desafios. Esse açude, localizado aqui no espaço da Emater, na Expo Inter, também foi atingido pela enchente. Karine, quais foram os desafios de recuperar esse açude após as enchentes? Foi um desafio bem grande porque a gente teve problemas também da inundação, né? Esse açude foi inundado, então, como vários outros foram inundados pelos nossos agricultores, a gente teve bastante sedimento que veio, né, devido aos rios, então, todo esse material que a gente não sabe em que circunstâncias ele se encontra, então, ele vem parar dentro do açude. Então, a gente teve que secar ele todo para ver como é que estava a composição, excesso de matéria orgânica que a gente teve que trabalhar no fundo. Então, a gente não conseguiu recolocar os peixes aqui, infelizmente, esse ano a gente não teve como colocar os nossos peixes aqui dentro devido ao excesso de matéria orgânica, mas uma forma de demonstrar que é possível, né, depois de uma catástrofe, a gente conseguiu recompor ele com vários manejos, tentando fazer uma desinfecção, mas isso também leva tempo, né? O que vai ser feito aqui nesse açude para a recuperação desse local? Nesse local, então, a gente vai, pretende secá-lo, né, pós-expointer e fazer um tratamento de fundo de açude para minimizar essa questão da matéria orgânica e também reestabelecer as taipas que já estavam já deterioradas e com a inundação só piorou a situação, né? Nesse momento, então, seria isso. Secagem, desinfecção, depois andubação e recompor depois, enchê-lo e colocar os peixes novamente. Vai ficar também como um exemplo, né, para os produtores que também foram atingidos, né, e que sofreram com uma situação como essa. Com certeza, e estamos aí para ajudar, né, nesse momento de reconstrução junto aos nossos agricultores. A gente tenha, estamos vivendo junto com eles a situação. Então, quem precisar de auxílio, né, que procure a Emater, que estamos juntos nesse processo para a gente conseguir, da melhor forma possível, reativar os açudes que foram inundados. Mara, um ano de reconstrução do Rio Grande do Sul e a Emater, com todo esse cenário, também passando pela reconstrução e mostrando aí a força nessa edição da feira. Nós escolhemos esse tema, né, enfrentando as adversidades climáticas, justamente para vir ao encontro do que nós passamos um ano. Nós viemos passando por esses problemas aí, primeiro era calamidade em relação a tempo de seca, depois agora de chuva, e o tema escolhido foi esse. Principalmente porque o nosso espaço aqui na Expo Inter, ele também foi tomado de água. As nossas parcelas ficaram debaixo d'água. Então, nada melhor do que nós vivermos isso junto com os produtores e podermos mostrar aqui nessa Expo Inter, que é a Expo Inter da superação, que é possível essa superação. Então, nós estamos aqui com 21 parcelas, mostrando as atividades que nós escolhemos, que são as mais significativas nesse momento, e tendo esse público absurdo aqui visitando o nosso espaço, né? E isso é característica do povo gaúcho, né? A gente cai, mas a gente levanta e levanta mais forte. Desafios que servem de incentivo e força para os produtores seguirem em frente. Em todas as participações da Emater na Expo Inter, me parece que essa é uma das mais desafiadoras, justamente pelo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, no mês de maio, com a calamidade, que está ainda muito presente na nossa memória, e que temos muito como estado, e principalmente na agricultura, tanto nos sistemas de produção animal, quanto nos sistemas de produção vegetal, e nas formas de comercialização dos alimentos, dos produtos da agricultura, se tem grandes desafios pela frente, né? Então, o cenário dessa Expo Inter, como ela é dito, um cenário também de reflexão aos desafios da reconstrução, e a Emater tem modelado, dentro das suas estratégias de planejamento, o trabalhar com ações mitigatórias do clima, das adversidades climáticas. E se traz, então, como tema central, as adversidades climáticas e o preparo dessas ações da agricultura e com os agricultores e povos de comunidades tradicionais, aquilo que se deve trabalhar, precaver, preparar para futuros episódios que, certamente, em algum momento da história se passa a vivenciar de novo, desde estiagem até fenômenos climáticos como o que nós vivenciamos. e aí o Legenda Adriana Zanotto